Uma oração do filósofo incógnito Louis-Claude de Saint-Martin Para Saint-Martin, a prece é a respiração da alma O filósofo desconhecido, o filósofo incógnito Louis-Claude de Saint-Martin Deixou dez preces misteriosas Alguns as chamam de Chaves de Saint-Martin Escolhemos trazer hoje a prece número 7 Prece número 7 de Louis-Claude de Saint-Martin Venho apresentar-me às portas do templo do meu Deus E não deixarei esse humilde lugar de indigente Enquanto o pai da minha vida não tiver concedido o pão de cada dia Eis que ele chega, esse pão de cada dia Eu o recebi, experimentei-o E quero anunciar sua doçura às raças futuras O eterno Deus dos seres O título sagrado que ele tomou para se fazer conhecer as nações visíveis e invisíveis Aquele que se fez carne O espírito daquele Diante de cujo nome Tudo se ajoelha No céu, na terra e nos infernos Eis os quatro elementos imortais que compõem esse pão de cada dia Ele se multiplica sem cessar Com a mensidade dos seres que nutre E por mais numerosos que sejam Nunca poderão diminuir sua abundância Nem encontrar-se na penúria Esse pão de cada dia Desenvolveu em mim Os germes eternos da minha vida Fazendo percorrer por meu sangue A seiva sagrada Das minhas raízes originais e divinas Os quatro elementos que o compõem Fizeram desaparecer do caos do meu coração As trevas e a confusão Restabeleceram uma vive santa luz No lugar da fria obscuridade que o envolvia Sua força criadora Transformou-me em um novo ser E eu me tornei o depositário E o administrador Dos seus santos caracteres E de seus signos vivificantes Então Para manifestar a glória daquele que escolheu o homem Como seu anjo e seu ministro Apresentei-me a todas as regiões Considerei e passei em revista Todas as obras De suas mãos E distribuí sobre cada uma delas Os signos e caracteres que ele imprimira sobre mim Para transmiti-lo a todas as suas criaturas E para confirmar as propriedades e a potência do nome Que elas haviam recebido Não limitei meu ministério A agir assim sobre as obras regulares De eterna sabedoria Aproximei-me de tudo que era disforme E deixei cair Sobre os frutos da desordem Os signos de justiça E de vingança Vinculados Aos secretos poderes da minha eleição Aqueles dentre esses frutos Que pude arrancar da corrupção Ofertei-os em holocausto Ao Deus Supremo E compus meus perfumes Com os louvores puros do meu espírito E de meu coração Para que tudo que respira Reconheça Que a este único Deus Supremo São devidas Todas as homenagens Toda a glória E todas as honras Sendo a única fonte De todo o poder E de toda a justiça E disse-lhe No arrebatamento do meu amor Feliz o homem Pois tu o escolheste Para ser A sede da tua autoridade E o ministro De tua glória no universo Feliz o homem Pois permitiste Que ele sentisse Nas profundezas De tua essência A atividade penetrante De tua vida divina Feliz o homem Pois permitiste Que ousasse oferecer-te Um sacrifício De reconhecimento Fundado No sentimento inefável De todas as virtudes De tua santa universalidade Ele não vos tratou assim Potências terrestres Potências do universo Ele vos tornou Os simples agentes De suas leis E as forças operantes Do cumprimento Dos seus designos Desse modo Não há um ser Na natureza Não há um ser Entre vós Que não o secunde Em sua obra Ou não coopere Na execução Dos seus planos Mas ele Não se fez Conhecer a vós Como Deus de paz E como Deus de amor E embora Vos tenha dado a existência Fostes ainda agitadas Pelos reflexos Da rebelião Pois ele Recomendou ao homem Que vos submetesse E dominasse Bem menos ainda Potências perversas E corrompidas Vos tratou ele Com os mesmos favores Dispensados ao homem Não soubestes Conservar O que vos foi Concedido Por vossa origem Tivestes a imprudência De acreditar Que poderia existir Para vós Um mais belo destino Um privilégio Mais glorioso Do que ser O objeto Da sua ternura E desde então Merecestes apenas Ser objeto Da sua vingança É somente ao homem Que ele confia Os tesouros Da sua sabedoria É neste ser Segundo seu coração Que ele colocou Toda sua afeição E todos os seus poderes Ele lhe disse Em sua formação Irradia por todo o universo A ordem e harmonia Cujos princípios Permiti que recebestes Em minha própria fonte Ele não pode conhecer-me Se não pela regularidade Das minhas obras E a fixidez Das minhas leis Não pode ser iniciado Nos mistérios Do meu santuário Possui em si Apenas a medida Dos meus poderes Cabe a ti Exercê-lo Em todos os seus domínios Pois somente Pelos atos De meus poderes Ele pode saber Que é um Deus Quanto aos meus inimigos Lança sobre eles Todas as flechas Da minha cólera Estão ainda mais longe De mim Do que as potências Da natureza E a santidade Da minha glória Não me permite Mais manifestar-me A eles Se não pelo peso Da minha justiça Tu somente Homem Tu somente Reunirás Doravante Aos tons De meus poderes E de minha justiça O dom De poder sentir As delícias Vivas Do meu amor E de concedê-las Aqueles que se tornarem Dignos É para isso Que eu te formei Unicamente A ti A minha imagem E a minha semelhança Porque o ser Que não ama Não poderia ser Minha imagem É deste Trono sagrado Que te coloquei Como um segundo Deus Que verei se radiarem Os diversos Atributos Do meu ser Sobre tudo aquilo Que saiu Das minhas mãos E tu me serás Caro acima De todas as minhas Produções Pois Se te escolhi Para ser meu Órgão universal Nada mais haverá em mim Que não seja conhecido Soberano autor Do meu espírito De minha alma E de meu coração Sejas bendito Para sempre Em todas as regiões E em todos os séculos Por ter permitido Que o homem Essa ingrata E criminosa criatura Pudesse recuperar Verdades Tão sublimes Seu crime Tornou-o indigno E se a lembrança Da tua antiga E santa aliança Não houvesse levado Teu amor A devolvê-las Teriam permanecido Eternamente Perdidas Para ele Louvores E bênçãos Aquele Que havia formado O homem A sua imagem E a sua semelhança E que malgrado Todos os esforços E triunfos Dos infernos Soube reabilitá-lo Em seu esplendor Na sabedoria E nas felicidades Na sua origem Amém Utilizamos para esse vídeo A tradução Das preces De São Martão Autorizada Pelo grão mestre Da ordem Martinista Sinarchique A ordem Martinista Sinárquica Fica aqui O nosso agradecimento Você pode contribuir Com o canal Através da chave Pix Para a expansão Dos projetos Expansão de ferramentas Deixe também A sua sugestão De vídeo De geração De biografia Um abraço A todos E até o próximo vídeo